Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo! Hoje eu vim aqui ensinar vocês como desenhar boné. Então, eu já deixei o molde de rosto de frente prontinho pra gente começar. Caso você entre agora aqui no canal e não sabe desenhar rosto de frente, eu vou deixar aqui embaixo, nas descrições do vídeo, o link com o vídeo de como desenhar rosto de frente, rosto de lado e rosto meio de lado, pois vai precisar pra essa aula, tudo bem? Então, vamos começar! Vamos pegar aqui a lateral da cabeça, um pouquinho acima da sobrancelha, e vamos descer uma diagonal indo em direção à linha do olho. Tá vendo essa linha guia que a gente faz pra fazer o olho? Essa daqui? Vai chegar próximo a ela e já vai fazer uma curva pra cima. E sobe até encostar na linha do meio do rosto. Tudo que você fez desse lado, você vai fazer do outro lado igualzinho. Então, vai descendo, arredondando pra baixo, e já pega aqui na lateral da cabeça e já faz a inclinação em direção à linha do olho, e encontra as duas linhas aqui. Agora, tá vendo que a gente fez essa curva aqui assim? A parte de cima também é curvada. Então, a gente vai começar a fazer a curva indo pra cima, em direção à linha do meio. E agora, igual do outro lado, vai abaixando essa curva até encostar no final da linha diagonal que se fez ali. Pronto! Já fizemos a aba do boné. Olha que simples, não é verdade? Agora, vamos começar pela parte de cima. Você vai dar um espacinho da cabeça, e vai começar aqui uma diagonal, tá vendo? Na verdade, indo pra baixo, pouca coisa. E aqui outra diagonal quase nada, ela é quase reta. Descendo, tá vendo que tá dando um espaço? A cabeça tá aqui. Tem um espacinho pequenininho aqui. Por quê? Porque se você for fazer cabelo no personagem, tem um pouco de volume que fica embaixo do boné, então tem que deixar um espacinho. Então, aqui a gente pega essa linha da aba e continua até a linha da parte de cima. Agora, do outro lado, você vai fazer o quê? A mesma coisa. Acho que vocês já até entenderam, né, gente? Porque é rosto de frente, gente. Sempre tem que fazer os dois lados mais ou menos simétricos, né? A gente tenta fazer igualzinho, mas tenta fazer o máximo possível igual um lado com o outro. Então, olha que bonitinho que já ficou. Agora, você liga aqui o final dos dois ladinhos, vou fazer como se o personagem tivesse raspado esses dois lados, então tem pouquinho cabelo. Então, só vou fazer umas rachurinhas aqui assim. Pronto. Olha que belezinha. E aí está o nosso boné de frente. Mas ainda faltam alguns detalhes nele. Aqui em cima, normalmente, tem aquele botãozinho. Às vezes tem, às vezes não. Depende de você colocar. E agora, vamos para as costuras que tem no boné. Então, aqui onde terminou a aba do personagem, eu subo um pouquinho. Está vendo que estou fazendo essas linhas guias? Descendo um pouquinho para baixo. Vocês vão até elas. E daí puxa ali do meio, onde está o botãozinho, até essa linha. Fica tipo um ponto de fuga, quase. Agora, vou dar uma olhada aqui no molde para ficar mais legal o boné, para vocês visualizarem melhor. Está aí o nosso bonézinho de frente. E caso você queira dar um volume para a aba, deixa eu mostrar que ela é um pouquinho mais grossa, é só você fazer esse contorninho que eu estou mostrando aí por cima e ir diminuindo nos cantos, até encostar. Então, você vai diminuindo até encostar nos cantinhos, desse jeito. Então, a aba do boné agora tem um volume a mais. Ele é mais grosso. Agora, vamos para o próximo. Neste modelo, a cabeça do personagem está meio inclinada para o lado. Então, o boné também vai mudar de lugar. Vamos começar fazendo a parte de baixo da aba do boné. A gente vai dar um espacinho, mais ou menos onde a gente quer pôr a aba, e vai fazer uma curva, desse jeito. Chegou ali mais ou menos no rosto, já começa a abaixar essa curvinha. Está vendo? Ela vai até encostar no rosto e abaixa. Encostou, ó. Vai até encostar aqui e vai abaixando. Lembrando que o lado de lá sempre vai ser menor do que o lado de cá, pois o personagem está meio de lado. Agora, você vai fazer uma diagonal indo para cima até encostar na cabeça. E, desse lado, faz uma pequena curva na ponta e faz a mesma diagonal para cima até eu passar um pouquinho da sobrancelha. Aí, você vai pegar... Está vendo essa curva que a gente fez aqui embaixo na aba? A gente vai fazer essa curva na parte de cima também, até chegar no final da linha. Está vendo que ficou muito pontiagudo aqui? Eu vou dar uma consertadinha. O certo é as pontas serem arredondadas, elas não podem ser pontiagudas que nem ficou o meu. É normal, gente. Você erra, você apaga, não tem problema nenhum. Agora, vamos para a parte de cima. Como o personagem está bem inclinado para o lado, essa parte aqui é reta, a linha. Aqui é mais ou menos o meio da aba. Sobe. Só que, de vez de ser reto, ele vai fazer essa curva, porque ele está dando uma volta na cabeça. Desse jeito. Está vendo? Se fosse o couro cabeludo, seria essa linha aí. Então, aqui está o meio que eu decidi. Está vendo que está reto? E um pouquinho só inclinado para cá, começa o meio do boné. Então, daqui eu já vou descendo, dando sempre um espaço, né? De volume entre a cabeça e o boné. segue na diagonal, descendo. Desce aqui atrás, assim. E aqui, está vendo o final da aba, né? A linha da aba, você continua até encostar ali. Eu achei que ficou muito reto, então, eu dei uma consertadinha aí e dei um pouquinho de volume também. Como eu disse para vocês, gente, errar é normal. É só apagar e fazer de novo, entendeu? Não quer dizer que você desenha mal por causa disso. Todo mundo erra. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Você vai fazendo a diagonal, sempre dando um espacinho. E aqui, já vai ser encostado na cabeça. Está vendo? Mais próximo ali da cabeça, porque está na diagonal. Então, eu vou só aumentar um pouquinho aqui e puxar para cá. Pronto. Porque fica na diagonal. Tipo, ali está lá em cima e desce para cá para ligar como se fosse a outra dobrinha. Está vendo? Bom, agora vamos para a costura. Começando no final da aba. Está vendo essa linha que eu fiz aqui? Ela está na diagonal para baixo porque ela está acompanhando o formato da curva do boné. Então, chega ali e liga no botãozinho lá em cima como se fosse um ponto de fuga. Do outro lado, quase nem vai aparecer porque vai ficar na linha onde estava mesmo. Bom, então agora eu vou acrescentar o cabelo para mostrar para vocês o resultado. Pronto. Desenhando o cabelo, eu percebi que, não sei, está legal, mas eu acho que está um pouquinho apertado esse boné na cabeça da menininha. Então, eu vou aumentar um pouquinho só aqui o volume. Gente, é normal. Se vocês fizerem o cabelo e acharem que está muito achatado a cabeça, vocês vão arrumar. Pronto. E aqui fica o botãozinho. Agora é só apagar o molde. Então, é só retocar todas as linhas que foram apagadas sem querer. E esse é o resultado. Fica super legal, não é verdade? Caso você queira dar um volume na aba do boné, é só fazer aquela curvinha um pouquinho só acima da linha que você fez e afinando conforme cheira no final da aba, desse jeito. E esse é o resultado. Agora, vamos para o rosto de lago. Primeiro de tudo, a gente vai dar um espacinho aqui, um pouquinho acima da sobrancelha e vamos fazer a linha do boné. O boné normalmente fica sempre próximo à orelha, desse jeito. Lembrando de não fazer reto, gente. Faz uma curva, está vendo? É uma curva quase nada, assim. É quase reta. Ela não é super curva, ela é um pouquinho, tá? E mais ou menos aqui, na metade da bolinha, né, que a gente usou aí do molde, ou mesmo um pouquinho antes da orelha, você vai fazer uma linha no meio. Por quê? Para definir o meio do boné. E assim, como no rosto de frente, você vai descer para as laterais. É quase a mesma coisa para encaixar, gente. E faz essa pequena inclinadinha no canto. Nessa altura do campeonato, eu acho que vocês já até entenderam como funciona, não é verdade? Do outro lado, a mesma coisa, sempre lembrando de dar um volume, né, um espaço entre a cabeça e o boné. E faz a inclinação aqui, assim. Agora, vamos para a aba. Como que a gente vai saber o tamanho dela? De medida, eu vou usar uma diagonal vinda do queixo, para cima, desse jeito. Você pode fazer a medida que vocês quiserem, tá bom? Caso vocês queiram alguma coisa de base, ok? E daqui, vocês vão começar uma diagonal em direção a essa linha. Pronto. Agora, bem aqui, tá vendo? Onde termina o molho? Daqui, a gente vai começar a descer na diagonal e ir em direção a linha. Só que tem uma curva aqui. Então, a gente vai fazer uma pequena curva, né? E encaixar ali. E caso você queira dar volume, você já faz essa linha de cima. Sempre afinando quando chegar na aba. Bom, eu quis dar uma consertada aí na minha aba. Tô consertando tudo na aula de hoje. Mas, gente, é normal. Agora, ali onde a gente começou o finalzinho da aba, né, no final da linha do molho, a gente já começa a fazer a costura do boné. E eu sempre uso uma linha guia do lado pra ir assar a linha até, tá vendo a linha guia, e curvar novamente pro meio do boné, que vai ser onde vai ficar aquele botãozinho. E lembrando que atrás dos bonés, normalmente, tem essa partinha aberta aqui. E aí, está pronto o seu boné. Agora, eu vou apagar o molde pra vocês verem como vai ficar. E aqui na aba, eu vou fazer um pouquinho corvado pra cima pra dar aí um volume a mais. Se você quiser deixar reto do jeito que tá, você pode, tá bom? Eu que quis fazer essa curvinha, porque eu acho que fica mais legal. E apagando o molde e retocando os traços, vai ficar assim. Mas, Mônica, e se meu personagem gostar de andar com o boné virado para trás? Como é que eu vou fazer? Bom, é o seguinte. Você vai definir, tá vendo aqui, a parte de trás do boné, que vai estar na frente da cabeça. Eu gosto de fazer sempre assim, um pouquinho acima da sobrancelha. E já vai fazer o desenho da abertura do boné. Eu tô fazendo tudo bem rapidinho pro vídeo não ficar muito comprido. Então, tá vendo? Ali tá a abertura do boné. E aqui você vai dar aquele espacinho de volume das laterais. E ali em cima, dá um voluminho e já desce. Vem? O espacinho entre a cabeça e a parte de cima. Já desce e faz a curva pro lado. Eu fiz bem rapidinho, gente, porque meu sistema está cansado de ouvir isso, porque o tempo todo nessa aula eu só expliquei isso. E pra dar um charminho, eu vou jogar uma franjinha aqui saindo do buraquinho do boné. Assim. E daí é só encaixar o cabelinho. Encaixando o cabelinho, apagando o molde, fazendo as costuras do boné. Vai ficar assim. Mônica, e se o personagem estiver meio de lado? Primeiro de tudo, você vai definir aí aonde termina o boné ou onde começa o boné, né? Sempre um pouquinho acima da sobrancelha, no meu caso. Podem pôr também o que vocês quiserem. Vamos fazer a abertura que ele tem no meio. Lembrando que quando o personagem está meio de lado, esse lado é menor e o outro lado a abertura vai ser maior. Faz a linha aqui de baixo e como eu gosto, já vou encaixar aqui a minha franjinha saindo do buraquinho, porque eu adoro fazer isso quando o personagem está com o boné virado pra trás. Dá um volume nas laterais pra jogar um pouquinho do cabelo. E já começa aí a parte de cima do boné. Lembrando que na cabeça meio de lado o meio do boné fica um pouquinho pra trás. Agora faz inclinado para o outro lado dando um pequeno volume, né? Entre a cabeça e o boné e faz aqui o botãozinho. Eu já estou até fazendo já as linhas aqui de costura. E aqui a gente vai começar a aba que está aqui atrás. você segue reto e faz uma curvinha como se fosse ligar no queixo do personagem, mas não liga. Eu fiz aquela linha a mais pra dar volume na aba. E aqui eu já vou encaixar os cabelinhos. Estou fazendo bem rapidinho. Só pra vocês entenderem. E esse é o resultado. agora vamos para o personagem de lado. Eu vou fazer rapidinho novamente, hein, gente? Define aqui onde você quer que esteja, né? O boné. Lembrando que é sempre perto da orelha, tá? Essa linha. Deixei um pouquinho aqui em cima da sobrancelha, encostando na linha dessa vez, porque eu estou fazendo na diagonal pra baixo, de vez de fazer reto. E aqui, mais ou menos, numa diagonal, usando o queixo como referência, vai ser o meio do boné. E daí você já pode começar a encaixar o boné em cima da cabeça, como vocês já cansaram de ouvir aqui, como faz. Dá o volume, faz as diagonais, encosta na linha do meio, não é verdade? Desse jeito. Desenha a abertura do boné aqui na parte de cima. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, né? que vai ter uma aberturinha ali. Eu vou desenhar aqui um pouquinho pra dentro a outra parte da abertura. Pronto. E vamos começar a aba. Ali em cima da orelha, mais ou menos, um pouquinho pra trás, seria melhor até, começa a fazer a diagonal da aba e a parte de trás também. O tamanho pode ser até mais ou menos o queixo, tá vendo? Mais ou menos a linha do queixo, um pouquinho pra cima inclinado. E aí você já faz a aba do boné aí. Ficou bem rapidinho, né, gente? O medo de ficar muito longo esse vídeo. Já vou jogar aquela famosa franjinha, eu adoro, e encaixar um pouquinho só de cabelo aqui. Então aqui as costeletas, o cabelinho aqui atrás curtinho. E é isso aí. Agora falta fazer o quê? Por as costuras. Lembrando que é opcional. Fazer essa curvinha na aba também é opcional. e agora no final aqui do olho faz a curvinha, né, que é da costura e aqui do outro lado também a curvinha, né, no final da aba. Apaga as linhas guias e as linhas do molde e aí está o nosso personagem de lado com o boné virado pra trás. Super legal, não é verdade? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Lembrando que se vocês forem desenhar uma toquinha de Natal pra avaliação, né, de Natal, os desenhos, dá um pouquinho de volume entre a toquinha e a cabeça, assim como do boné, ok? Então, se gostaram, cliquem em gostei porque ajuda muito o canal. Compartilha com os amigos pra eles poderem aprender também e pra também poder conhecer o canal, né, assim ajuda bastante a gente a divulgar aqui o canal. Comenta aqui embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!